O mais importante aqui do centro é que o centro está associado à educação. Esse local aqui está aberto para visitação das escolas. Então, o município tem nos ajudado trazendo as escolas, os alunos, até aqui para participar e depois eles usarem como ferramenta didática nas próprias salas de aula. Os outros pontos de cultura daqui também nos apoiam, profissionais da arte, outras empresas de arte daqui também nos apoiam. Nós fechamos o convênio também com a PAI para que a gente possa ministrar oficinas lá na PAI. O CEMED, que é uma escola de música daqui, também é nosso parceiro. Temos em outros estados a CRIARTE, que também é uma escola de música. Então, é assim, quem quiser aderir é só fazer uma parceria. Agora, em termos financeiros, como é que você mantém isso aqui? Ainda não temos investidores, mas a proposta é, conhecendo o nosso trabalho, que apoia os nossos projetos em financiamento. Temos diversos projetos em todos os segmentos. Se alguém interessar em financiar os projetos, é só vir até a curadoria e a gente apresenta o projeto para ser financiado. Hoje está terminando a quarta Mostra Cultural, então às 19h30 vai ter o sarau de encerramento. Hoje o poeta Jorge Júnior vai estar presente, a poeta Nessi também vai estar presente. Uma revelação na área de canto, que é a dica. Ok. Ok. Obrigado.